salve galera estamos de volta aqui com mais um vídeo escala 124 collection e galera no último vídeo eu mostrei essa linda máquina aqui para vocês agora a gente vai fechar aqui as portas e vamos arrumar um lugar para nós estacionar essa máquina aqui para a gente poder dar o espaço aqui para o vídeo de hoje que é abrir uma nova miniatura deixa eu ajeitar aqui o estacionamento bom agora a gente tem ali três máquinas para a gente poder dar uma conferida eu vou escolher aqui uma das três para a gente abrir junto aqui então galera vem com a gente e vamos escolher aqui a miniatura bom deixa eu ver ford-mustang temos aqui o carro de volta para o futuro e temos aqui o golfe já sei vamos abrir essa linda máquina hoje galera direto da telona aí do cinema para a nossa coleção e temos aqui essa linda miniatura escala um por 24 também da marca o l uma marca que tem me surpreendido bastante eu tô curtindo muito as miniaturas porque tão rica em detalhes tão bem bonita nós temos aqui um carro temático né de filme eu confesso para vocês que eu não sou muito muito fã chegado no filme eu já devo ter assistido a muito tempo atrás quando passou é na época mas eu não sou muito chegado no filme mas eu vi a miniatura assim pelo pelas fotos né e como eu tenho uma na escala lá da hot wheels eu acabei adquirindo essa aqui também para a gente poder é dar uma conferida aí na máquina e aqui galera a caixa tá bem bonita tá bem temática né a gente pode observar aqui é de volta para o futuro né tá escrito aí em inglês é aqui é o dois né acho que é o número dois é o segundo carro acho que deve ser do segundo filme e tá aqui vamos dar uma conferida na lateral da caixa e na parte de trás de trás aqui eu acredito que isso aqui seja cenas aí do filme né imagem do filme se alguém souber comenta aí tem uma escrita aqui e galera é por ser um carro temático eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chateado com a caixa ter vindo assim em amarrotada embora é o vendedor ele embalou bem a nossa caixa nossa box como vocês viram aí eu apresentando para vocês essas miniaturas mas isso aqui aparentemente não foi uma queda é da caixa porque se fosse aqueles outros ali também estaria amassado né não sei mas a caixa que veio um pouco amassada e por ser um carro temático é geralmente os carros temática eu faço questão da caixa para poder guardar eles dentro da caixa embora essa caixa aqui tá muito bonita então assim eu confesso que eu fiquei um pouco chateado com isso aqui eu não sei o que houve a nossa caixa que vem embalada eu fiz uma box vocês conferiram e a caixa não tinha sinal de de queda né então provavelmente é pode ter sido antes de embalar não sei mas tá tranquilo não não tem problema né o importante é a miniatura é não tá denificada nada quebrar e a gente vai conferir aqui agora vamos largar de enrolação e vamos abrir aqui essa miniatura ó até que não foi difícil aqui não vamos ver aqui aproveitar esse lado que tá amassado ó chegou amassar aqui dentro e vamos tirar para fora aqui a miniatura ó só olha que bonita viu linda linda olha isso galera nossa tem uma arte ali no fundo ó acredito que seja cenas do filme mesmo né e a caixa foi bem amassada mesmo na queda né porque vamos abrir isso aqui olha aí foi bem amassada mesmo mas vamos dar uma conferida se não tá identificado essa parte da frente né porque a queda não chegou esbarrar na miniatura não tá aí galera olha que linda a miniatura olha esse aqui cara muito legal mesmo é um carro temático né e cara faz parte né do cinema olha isso aqui muito linda a não vamos parafusar ela aqui vamos fazer minha chave de fenda será que ela vai estar mais difícil mais fácil nossa tá bem apertada galera e olha eu tenho que tomar cuidado que já começou a espanar ali um galera eu vou fazer um pequeno corte aqui e tem um negócio aqui no fundo que 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 é isso aqui olha aqui tem um negócio aqui eu não sei o que que é galera a gente vai procurar saber o que que é tem um manual não tem um manual então galera eu vou pegar ali uma outra chave de fenda para tirar porque esse aqui tá mais apertado ao contrário daquele lá né daquela marca no caso esse aqui que a gente tirou tava bem fácil de sair vamos ver aqui agora eu vou fazer um corte aqui e logo já eu tirei aqui o parafuso de pó miniatura aí e a gente precisa descobrir o que que é isso aqui viu tem um negócio aqui vamos tirar esse aqui já tirei o que que será isso aqui em é uma peça do carro galera é uma peça é uma máquina do tempo bom vou deixar aqui vamos ver tá vamos dar uma conferida aqui na na embalagem para a gente saber o que que é essa peça ali e aí galera bom acredito eu que seja alguma coisa relacionado isso aqui galera é uma antena o que que é isso aqui não lembro do filme mas eu acredito que seja alguma coisinha que vá aqui em cima mas vamos conferir aí a miniatura e depois a gente vê o que que é isso aqui e comenta aí embaixo quem souber o que que é aquilo ali acredito que seja alguma coisa para colocar aqui bom vamos no que interessa aqui galera ixi vou precisar de fazer um corte de novo a gente vai conseguir tirar esse aqui eu vou cortar aqui com chave de fendinha aqui ela é boa para cortar tudo bom nada galera mais um corte de volta aqui com mais um corte que a gente fez no vídeo e a gente vai ter que fazer fazer um corte aqui também nesse plástico aqui ó meu estilete não tá muito bom não não faz corto fizemos um corte aqui e aí galera agora a gente vai conferir a miniatura vocês deve tá aí doido para ver essa máquina e olha aqui olha esses detalhes aqui atrás cara eu nem lembro comenta aí galera vamos trocar uma ideia vamos vamos conversar comigo aí que eu vou interagir com vocês me fala significado aí eu não lembro não lembro muito do filme né mas é cheio de treco aqui ó tem você quer uma turbina sei lá lembra muito o carro do dominique touretto lá eu acho que o dominique touretto andou imitando esse carro aqui aquele ice chard tá aí ó bem legal é cheio dos detalhes aqui atrás olha é muito bacana mesmo olha tem um detalhezinho aqui em cima e tomar cuidado aqui não sei muito sensível é muito bacana mesmo olha a frente e a frente. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho